A CIDADE NO BRASIL Deixem uma formiga nos desafiar e aí todas vão começar a criar problemas. Fia-me a mim como um vaso na mão do meu. Eu quero ser, querendo, faz-me sentir teu coração. Há um reino preparado pra mim, eu não vou resistir. Eu quero ser um vencedor, te amar de todo o coração. Que o Senhor me encontra por favor, consagrado até o fim. Eu quero ser um vencedor, te amar de todo o coração. Que o Senhor me encontra por favor, consagrado até o fim.